Música Nós fomos informados nessa data de hoje de que tinha acontecido um furto aqui. Ao deslocar aqui nós procedemos a verificação do local da residência do cidadão e foi constatar que sumiu vários materiais pertencentes a ele aqui. E pela descrição dessa testemunha, que são vizinhos, viram 12 rapazes aqui, um moreno e um branco de bicicleta usando boné. Provavelmente foram eles os autores desse furto. Eles utilizaram a bicicleta e arrombaram a porta do fundo, que é feita em veneziana. E isso até serve como precaução para os moradores daí, colocar umas portas mais resistentes e não viajar deixando a residência sozinha. E furtaram vários materiais, quase todos os eletromestros da senhora aqui, né? Foi ventilador, televisão, forno de micro-ondas, furadeira, capacete de moto, vários objetos. O furto foi bem grande, né? E agora nós estamos procedendo a verificação, juntamente com o Polícia Civil vai ser feita a investigação e tomadas as providências legais. Música Olha, o pessoal quando for viajar e ela for se ausentar por um longo período da cidade, a gente solicita ir até a peça, que elas comuniquem para os vizinhos. É possível até a Polícia Militar, que a gente intensifica as rondas na rua, para evitar esse tipo de situação que aconteceu aqui, né? A pessoa viajou, infelizmente, os vizinhos viram as pessoas estranhas entrando no local, porém achavam que eram possíveis pessoas que estavam cuidando da residência. E na realidade eles estavam furtando utensílios domésticos aqui do local. Então a gente solicita dos moradores que se forem se ausentar aí, que comuniquem os vizinhos, que qualquer situação estranha, a pessoa estranha no local, os vizinhos, acione a polícia através do 190. Música